E o Conselho Nacional de Proteção Civil reuniu-se hoje para avaliar a atividade sismica na Ilha Brava. O estado de alerta mantém-se no nível 3 e hoje o Ministro da Administração Interna disse que este é um momento de revisão dos planos de contingência e evacuação da Ilha Brava para qualquer eventualidade. A reunião acontece na sequência da aprovação da resolução que declara a situação de contingência na Ilha Brava. A situação é de tranquilidade, mas ao mesmo tempo de cautela. Temos neste momento uma equipa na Brava, liderada pelo Sr. Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, que está acompanhado de técnicos que vieram através do sistema das Nações Unidas em Cabo Verde, técnicos em preparação para a resposta, que é a fase em que nos encontramos neste momento. Como digo sempre, nós estamos cautelosos, estamos a agir na prevenção, a situação do momento é de tranquilidade, mas uma vez que do ponto de vista técnico, científico, existem, há um registro de eventos que nos faz estar no nível da alerta 3, do ponto de vista da proteção civil também há um conjunto de ações que têm que ser tomadas no âmbito do sistema nacional. O Conselho Nacional de Proteção Civil debruçou-se ainda sobre as respostas a dar, consoante as circunstâncias, com ênfase para a revisão dos planos de contingência e de evacuação da Ilha Brava, elaborados em 2016. Preparação implica reforço da sensibilização que tem estado a acontecer, junto de escolas, junto de comunidades, junto das autoridades locais. Significa, do ponto de vista operacional também, a análise dos meios, a disposição dos planos. Há um plano de contingência para a Brava, há um plano de evacuação que foram elaborados em 2016, que neste momento está tudo a ser revisto para uma eventualidade que ninguém espera. A proteção civil tem estado no terreno e Paulo Rocha depreende que a população está neste momento mais tranquila. A comunidade já esteve mais preocupada, neste momento é uma comunidade mais tranquila, mas há essa ação de reforço permanente da sensibilização e de partilha de informação que vai sendo feita no terreno, sem muito alarme, sem estar a preocupar, desnecessariamente, quem não tem que se preocupar, mas as pessoas precisam saber qual é a realidade e saber também como agir. Esta é a fase em que nos encontramos. O ministro da Administração Interna desloca-se esta segunda-feira à Ilha Brava para avaliar a situação no terreno.